Oi, gente! Então, hoje eu estou aqui num ambiente lindo, gente. Num ambiente não, em vários ambientes. Gente, vocês estão curiosos para saber onde eu estou? Não, gente, não é na minha casa, tá? Ah, eu estou aqui na Breton e hoje eu estou aqui com um dos donos da Breton, que trouxe essa marca para Porto Alegre. Pedro, prazer, Pedro! Prazer, graça! Tu sabe, gente, que o Pedro é um visionário. O Pedro é uma pessoa jovem, com tantas ideias brilhantes. E ele vai me contar um pouquinho o que é a Breton. Pra quem não sabe, gente, o que a Breton tem de diferente? Me conta um pouquinho, Pedro. A Breton é uma marca que é de família para família, como a gente diz. Ela foi fundada há 54 anos atrás, já, pela família Revikind, lá de São Paulo. E nos últimos 10, 15 anos, ela vem se aprofundando cada vez mais no design brasileiro, do que a gente tem de melhor no nosso país, né? Porque é algo tão incrível. É aquele imobiliário, gente, que ele é totalmente exclusivo. Quando nós falamos em exclusivo, é aquela peça que você não encontra em outras lojas. Por quê? Porque a Breton, ela tem os designers que desenvolvem as peças, né? Exato. Me conta um pouquinho dessa história. Inclusive, nós estamos num ambiente aqui maravilhoso. Todas essas peças aqui, elas são assinadas, né? Por designer. A gente tem hoje na marca designers que trabalham com exclusividade, que vão desde um designer de joias, designers de roupa, Lili Sartre, Glória Coelho, Reinaldo Lourenço. Só gente de peso. Nossa. E esse ambiente que nós estamos aqui, Pedro, como é que funciona assim? O cliente chegou aqui na Breton, depois nós vamos colocar um endereço, tá? Abaixo de onde fica a Breton. Como que ele chega? Ele chega aqui e ele é atendido pelos profissionais que nós chamamos de consultores, né? Exato. A gente fala, né? Nosso client advisor. Ele presta uma consultoria junto com os profissionais que chegam aqui e escolhem todo o imobiliário, todos os acabamentos. O produto, ele tem uma versatilidade muito grande. Tu combina às vezes madeira, tecido, couro no mesmo produto. Ele vai a mais de mil, duas mil combinações diferentes. Então, tu transforma o produto da maneira que tu quiser. Então, gente, você ficou curioso? Quer saber onde que fica essa loja? Nós vamos colocar os endereços e convido você que tá reformando, que tá comprando apartamento, tá montando escritório, porque a Breton não tem só imobiliário residencial, ela tem imobiliário corporativo também. E eu convido você a conhecer esse novo conceito em decoração imobiliário aqui de Porto Alegre, tá? Então, assim, ó, o pessoal chega aqui, já é recebido pelos consultores, recebe um cafezinho. Essa loja, gente, ela tem um acolhimento tão grande que mesmo que você não queira comprar, você acaba comprando. Eu não sei como isso. Eu já trouxe três clientes aqui e a gente fechou o projeto. Então, assim, eu como arquiteta sou apaixonada, tá, gente? Mas a gente vai continuar falando da Breton no próximo blog. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.